Paulistão do Brasil, o estado que mais ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Paulistão da América, por 17 vezes os times de São Paulo conquistaram o nosso continente. Paulistão do Planeta, de São Paulo para o topo do futebol mundial. E não é a toa que o Campeonato Paulista é o estadual mais disputado, o mais difícil e quem conquista entra para a história. E domingo, 4 da tarde, tem Palmeiras e Ferroviária. É Paulistão na Globo, um estadual do tamanho do mundo.